Bom dia, bom dia pra todos Que a paz do senhor esteja convosco Calu da Bahia Pucá É Acabou que ficou meio que automático Com esse negócio de Calu da Bahia Pucá A gente começa a fazer os vídeos aí E aí pega e fala assim Calu da Bahia Pucá E ficou um negócio Marca aqui registrada aí, tá Calu da Bahia Pucá Tem alguns comentários Que ainda fala ainda aí Pucá, tô por cá Calu por cá Os camaradas chamam no zap Falando que tá por cá também Vai vendo Esse modelo miúdo Qualidade Eu tô por cá Já falei, tô por cá Então vamos continuar falando BR-116 aqui é o piso, é o palco No KM 704 Acelerando o carrão aqui de bonita forma Com... Eu falei num outro vídeo aí que eu tava no destino de que é, né Ia passar por que é De que ficou no retrovisor, ficou na saudade E eu vou que me vou aqui, correndo sentado com vidro fechado Com vidro, perdão Vamos falar correto, chofer Fala direito, homem E eu vou que me vou aqui, viu Devagar, devagarote Pra não queimar junto do cabeçote Sem derramada do corote Correndo sentado com joelho dobrado Do vidro fechado Pra não bagunçar o penteado Acelerando com os dois pés E empurrando com a mão Pra ajudar mais um bocadinho Quem fala assim até parece, né Velocidade de 80 Suave da Bahia E vamos rampando por aqui No para-brisa daqui a pipoca aí Manuel Vitorino Chama Tem um amigo seguidor E ele é daqui de Manuel Vitorino Ele deixou Um comentário aí no No vídeo desse aí E falou Eu sou de Manuel Vitorino e tal E comentou, comentou, falou E daí o chofer aqui Não memorizou o nome do homem Da pessoa Foi um seguidor aí Aí o resultado É de Manuel Vitorino Falou comigo Quando você estiver passando Manuel Vitorino Mota aquele salve aí A perda de mão com o alicate E eu não estou lembrando Qual foi a pessoa Mas eu vou deixar o nome dela aqui Na tela Tá aí o nome E aproveitar Deixar um salve também Outro salve, né Já que tem esse amigo aí Que é de Manuel Vitorino Mas não está morando aqui Parece Mora fora Eu vou achar o comentário dele Depois aí Aí Deixar um salve A perda de mão também Para Leonardo Pinho Leonardo Pinho Falou que tem parente No Giquié O Giquié ficou para trás Eu já fiz vídeos aí Em Giquié Dessa vez eu passei direto Não fiz o vídeo lá Leonardo Pinho Uma perda de mão com o alicate Tudo de bom E tem outra pessoa também É o canal da Quitéria Pereira Uma perda de mão com o alicate Tudo de bom São pessoas que estão sempre acompanhando Estão sempre deixando aquele like Fazendo os comentários E o Leonardo Pinho Deixa eu te falar um negócio Meu sobrenome tem Pinho também Vai velho Meu sobrenome tem Pinho também Eu tenho parente no Giquié Já pensou se o cabra também é parente meu? Eu não Eu não conheço ele Ele é seguidor do canal E está sempre comentando Sempre deixando o like aí E eu agradeço seu apoio O meu nome também tem Pinho O seu também tem Pinho, né? Leonardo Pinho E ele falou que tem parente no Giquié E eu também Vai vendo O miúdo Vai vendo O amigo que é de Manoel Vitorino Estou por cá Passando aqui A passagem rápida Já já vai estar Finalizando a passagem aqui Por dentro da cidade Eu quero dizer Que faz tempo Que eu não passo aqui também Viu? Lá em Giquié Eu passo direto Porque eu atravesso Giquié E vou no sentido Maracás No sentido Urusul E Piauú Por lá eu passo Aqui é difícil E passo também De poções pra frente Poções em sentido Vitor da Conquista Passo direto Chama Eu estava comentando aí No vídeo No vídeo anterior Sobre Os equipamentos Sobre o implemento A parte de trás Do cavalinho A carreta Que nem eu comentei São vários Os segmentos E alguns deles Todos eles São bons Mas todos eles Alguém sempre Vai estar questionando Alguma coisa Não falei isso? Falei sim E aí eu quero colocar Outros imprimentos também Do qual eu não falei Falei Da prancha baixa Falei do granelheiro Falei do baú Falei do saída E cada um Que trabalham neles Trabalha porque Gostam E precisam Trabalhar O principal disso aí É porque gostam A pessoa trabalha Nesse ramo Porque tem amor Gosta dessa profissão Mas Às vezes A gente acaba Se pegando Num questionamento E aí também Moço Às vezes O chofer Eu já vi Vários chofer Falando assim Ah você trabalha Nisso aí Filé da Bahia Não sofre Não tá de boa Aí é ouro Mas vai vendo É bom até Até a gente pegar Né? Até a gente Ter oportunidade Depois que a gente Tem já não é Já não é tão bom Assim Eu vou contar Uma história Já já Sobre isso E daí Tem Tem a questão Do Do truque O O bolhadeiro Até da carreta mesmo O bolhadeiro Carga Viva Isso aí Tem que ter Muito cuidado Pra tá Transportando Aquilo ali O chofer Também tem Seus momentos De dificuldade Que não é fácil Não é gatinho Aí tem também O Verdureiro Né? Muitas vezes A gente tá deitado Nos nossos caminhões Aí em beira De imposto Ou até mesmo Em casa Mas o verdureiro Tá acelerando aí De bonita forma Aí Deitando o cabelo Pra cima e pra baixo Pra quê? Pra levar a fruta Pra gente Né? São os caras Que são batalhadores Guerreiros aí Que tá na luta Do dia a dia Também Acelerando De com força Tem todo o meu respeito Viu? Uma certa vez Eu tava desempregado E aí Eu fiz o teste Numa empresa Pra trabalhar Na área de verduras Também Aí eu não sabia Muito bem Como que funcionavam Os esquemas Aí o cara foi Na hora de contratar Na hora de Chamar eu Lá pro canto Pra entrevista Ele falou É aqui Assim 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 E assado Você quer Vai querer Ou vai correr Eu falei Vou correr Tchau Obrigado Fui Cada um Cada um Viu? Pra mim Não deu não Não deu liga não As opções Que foi oferecida Pra mim Eu não aceitei não E fui embora Fui embora Partiu Outras Outras oportunidades Aquela lá Pra mim Não deu não Mas é vida Que segue Tá tudo certo Eu sei Que se não fosse Essa rapaziada O Brasil Todo Não teria Suas frutas Na mesa Viu? E ainda Tem outros Outros segmentos Tem o tanque Tem Vários Vários segmentos E eu não trabalhei Nessas outras Oportunidades De tanque Nem combustível Nem outros produtos Não trabalhei Nenhum deles ainda Então Eu não sei Dizer Qual que seria Qual que seria Os tropeços E qual que seria As vantagens Eu já trabalhei Eu já trabalhei muito Em baú O granelheiro Sofre demais Abri lona Cê tá doido Outro dia Rapaz Eu tava Na Em Em Camaçari Pra poder fazer Um carregamento Lá Eu tava com Um granelheiro Eu tava com um grade baixo É Só Só abri Só paguei O camarada Pra abrir A lateral Comigo Depois fechar E sentar a carga Beleza Beleza Foi um valor Que deu pra pagar De boa Sossegada Aí Tinha um Trinta metros Lá Que ia Abrir as lonas E baixar As bandas Pra poder fazer O carregamento Os cabras Cobram Trezentos Pau Trezentos Reais Naquela ocasião Tá Hoje pode ser Outro valor Amanhã pode ser Outro valor Então Naquele tempo Lá Isso aí Faz pouco tempo Tem poucos dias E rapaziada Que eu vou Trezentos contos Pra poder abrir As lonas E baixar As bandas Aí eu te pergunto Aí eu te falo Imagina Frete Do jeito Que tá Valor Baixo Olha o caro O cabra Pega uma viagem De Salvador Pra São Paulo Pra ganhar Mil reais Mil, quinhentos Reais Dois mil Não sei Talvez Ainda paga Trezentos Conto Disso aí Não vira Não Homem Não vira Não É Barril É Barril Não questionando A área profissional Do cara Lá que abre Certo É merecido Ganhar o dinheiro Dele Trabalha Não é fácil Abrir a lona Abrir as bandas Não é fácil Não Tô ligado Mas O chofer Que trabalha Aí De um carrão Grande No volante Grande Ganha pouco E ainda Pagar tão alto Pelas coisas Pelo carregamento Por várias coisas Tem várias taxas Tem várias coisas Que se for olhar Aí o chafé Tá pagando No final da conta Não sobra nada Pro transportador Viu Ainda tem aqueles lugares Que tem agenciamento Natural que tenha Normal Aí se for pagar O agenciamento Também Se a carga Ele tiver que pagar Né Às vezes Tem carga Que não precisa Outras precisam É natural É normal Imagina Se eu tiver que pagar Agendamento O agendamento Esse negócio Tiver que pagar Pra abrir As bandas Aí chegar lá Não deixando Tiver que pagar Também de novo Pra abrir Pra descarregar Imagina O que é que vai sobrar Pro chofer Pra empresa Pro chofer É barril dobrado É barril dobrado Eu trabalho aqui Às vezes Às vezes não Direto Eu recebo oportunidade De carregamento Ligações Mensagens De zap Tudo Com oportunidades Pra carregar Daí Eu vou E passo Pro capa 10 Né E Eu passo Só algumas Porque nem todas Eu passo Nem todas Eu passo Eu passo algumas Uma ou outra Eu falo com ele Ó tem uma carga aí Tal e tal Aí ele vai avaliar E ver se vale a pena Ou não Mas antes de eu passar Pra ele Eu já fiz todos os cálculos Do Do frete Da viagem E de lucros O que seria Se seria viável Ou não Confesso a vocês Que 90% Das Das Cargas Oferecidas Pra mim Eu nem passo Pra ele Porque ele Não vai aceitar Já sabendo Que ele não aceita Natural que não aceita Também né Colocar veículo Na rodovia Com chofer Vários custos Com veículo Pra ter um lucro Com a margenzinha Bem pequena É lógico Que não aceita Natural Eu entendo Do lado dele E É vida que segue Desse modelo E eu vejo Várias outras coisas Hoje mesmo Eu recebi Proposta de carregamento Carregar E vitória Da conquista Descer pra São Paulo Aí Eu não avaliei Essa carga Porque eu estou Eu estou Com Agendamento Marcado Compromisso Marcado Então Eu agradeci Ao companheiro Lá Agradeci E vida que segue Né Mas As oportunidades De carregamento Aparecem diariamente Diariamente É Essa mesma Oportunidade De carregar Em conquista Descer pra Ilhéus É Pra São Paulo Eu já tive Outras ligações Outras mensagens Me chamando Pra carregar E Nenhuma outra Dessas oportunidades Eu avaliei É Faturamento E despesa Sobrava Oitocentos reais Quem aguenta Quem aguenta Botar o caminhão Na pista Sair de conquista E ir pra São Paulo Aí Não sei Dois Três dias Com todas As despesas De pedágio Combustivo De área De motorista E no final Das contas Sobra Oitocentos Quanto Não vira Não Viu Não vira Não Não dá Nem pra Destampar A panela Você tá Doido É lógico Que Aí você Pergunta Ah mas Tem muitos Caminhões Rodando Pra cima E pra baixo Tem sim Tem muitos Mas Esses muitos Que a gente vê Rodando pra cima E pra baixo Se você observar Direitinho Direitinho Não tem Terceirizado Não tem Autônomo Mais na pista Não tem Porque não aguenta Quem aguenta É só Tem as empresas Grande Que pegam Contratos Grandes Que faz Os seus carregamentos E Suas descargas Certo Aí Talvez O faturamento Seja melhor Lógico São várias cargas Várias viagens Faturamento Grande Vários caminhões A empresa Que eu trabalho É grande Tem muitos caminhões Beleza Mas Não é interesse Não Fazer viagem Pra ganhar pouco Não Pegou Copiou Entendeu Miúdo Como que é A gente Hoje em dia Você viaja Eu viajo Constantemente De Salvador A Ilhéus Eu não vejo Um autônomo Não vejo Porque os camaradas Não aguentam Mais não E aí O cabra Faz uma viagem De De 1500 km 1600 km Ou até Que seja 1000 Ou 500 Que seja E daí Ganhando Um Trocadinho Pequeno Imagina Se estourar Um pneu Por um motivo Ou outro Vai trabalhar De graça Vai trabalhar De graça As despesas Na rodovia Não é barata Não é fácil Pra quem Tá na rodovia Do dia a dia Sabe Que eu tô falando Tem um custo Com óleo O caminhão Não gasta Só óleo Tem muitos Outros gastos Tem muitas Outras despesas Tem a despesa Do chofer Entendeu Aí Dependendo do frete Tem o O agenciador Dependendo do frete Tem também A O chapa Né Que paga também O chapa Aí Tem os pedágio Aí Dependendo do posto Da localidade Que você tá Você tem que pagar Também Sobre a A pousada A noite Você parar E dormir O caminhão No posto Você tem que pagar Também Que Não é barato E aí Imagina Você faz uma viagem De 10 dias Parar em 10 postos Cada um 40 ou 50 Quanto que seja Depende Imagina Só aí vai quem esconde E aí Tem o banho Também Em algum posto Quando você paga Estacionamento Você não paga o banho Natural Alguns Alguns Na maioria Você paga o banho Sim Com certeza Tem lugares Que o banho É 5 reais Quente ou frio É O valor é o mesmo Tem alguns lugares Vale lembrar isso Tá Tem lugares aí Que o banho Já tá custando 10 reais Só pra tomar um banho 10 pau É Deu risada Porque o negócio É desse modelo Chofé Aí às vezes Eu tô contando isso aqui Porque muitas pessoas Não sabem como que funcionam Os procedimentos aí Nas estradas Tá Aí eu tô deixando Esse Esse Essas palavras aí Pra poder Muitas pessoas Terem ligadas Na situação Como é que é O miúdo aí E aí Quem trabalha No volante grande Quem viaja Entenda